Então hoje as meninas, nessas cenas que vocês vão ver agora, as meninas pegaram a comida e isso elas fazem todo dia, andam um quilômetro e levam a comida para essa velhinha na aldeia próximo daqui, coisa de um quilômetro e meio mais ou menos. Então esse percurso que a gente acabou acompanhando e fomos até a casa da velhinha, onde a velhinha recebeu lá o seu pratinho de comida, recebeu lá na sua aldeia, na sua casa, que também foi feita pela Fraternidade Sem Pronteiras. Então são essas as cenas que a gente está vendo agora, da velhinha recebendo a comida, no seu casebrezinho, embora muito simples, foi construída pela Fraternidade. Ela permaneceu ali no seio da sua aldeia, da sua comunidade e todo dia ela recebe lá o seu prato de arroz e de feijão, como também todas as crianças aqui do centro da barragem. E os velhinhos? Os velhinhos servemos isso mesmo para a gente fazer. Mas quantos velhinhos são? Temos 11 e uma que não é velha é deficiente. Então em total são duas. A velhinha só damos refeições e ajudamos a fazer casa. Fizeram a casinha dela, aquela casinha? Sim, aquela casinha. Tá, tá bom. Fizeram a casinha dela, a casinha dela, a casinha dela, a casinha dela. Fizeram a casinha dela, a casinha dela, a casinha dela, a casinha dela. Fizeram a casinha dela, 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 a casinha Todo dia vocês trazem a comida aqui? Sim. Vocês mesmas? Todo dia? Sim. 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 Vocês trazem aqui, trazer dois pratos de comida aqui para a mãezinha que mora aqui. E aí? Vai comer, mãe? Sim. Vai comer? Sim. 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 Que beleza. Tá doente? Sim. 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 Sim.